Oi, eu sou a Luziana Lula de Brasil e hoje eu estou aqui no ponto de ônibus, hoje é domingo, dia 25 de setembro, eu estou aqui no ponto de ônibus esperando, esperando o ônibus para ir para o Walmart, pela última vez, atrás desse peru, deixa eu virar aqui para vocês escutarem minha voz melhor, aqui é o ponto de ônibus, então eu estou aqui esperando o ônibus para ir para o Walmart, para comprar aquele peru que dizem no papel que está 15 dólares, que é o tamanho pequeno, é uma propaganda enganosa, eu sei, mas meu marido pediu para eu ir pela última vez, eu vou, não me custa nada ir lá, mas eu tenho quase certeza que não vai ter, vamos ser otimistas, então é isso, se tiver ou se não tiver, de qualquer jeito eu vou gravar para vocês, se a câmera descarregar, vou ter que gravar do mesmo jeito, eu fiz um vídeo nessa semana sobre um travesseiro de corpo inteiro que eu comprei pelo Amazon, estava postando, mas me esqueci, fechei tudo e perdi o vídeo, infelizmente, mas de qualquer jeito eu vou fazer um vídeo mostrando o site, como é e tal, porque ele fazia uma propaganda enganosa, dizendo que ele, depois que você tira do pacote, ele vai inflar, 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 até ficar bom, ok, vai inflar, mas é de ar, não é de conforto, ele fica macio, fica, mas é com ar, quando você coloca a sua perna, pelo menos esse que eu comprei, que é Utopia, o nome da marca, realmente é uma Utopia, eles fizeram de propósito esse nome, então é isso, vou parando o vídeo por aqui, senão não vai ter bateria lá, já deu aqui como quem acabou a bateria, esse Athlon é uma desgraça, a única coisa boa dessa câmera de esporte, é que ele já caiu várias vezes e não quebrou, mas esse chiado eu acho que tem a ver com essas quedas, é isso, obrigada por terem assistido, beijos e fiquemos com Deus. Para não dizer que não mostrei o Walmart, o Walmart está ali com a bandeira também no meio, né, que é, por causa da morte da rainha, não sei quanto tempo vai ficar não assim, mas enfim, vira aquele carro, os velhos tem essa mania de andar com esse carro antigo, e é isso, vou parar o vídeo porque eu preciso da bateria para gravar se der certo. Pronto, é aqui, tem o papel ali dizendo, mas não estou encontrando do mesmo jeito, se eu encontrou, aviso, mas continua sendo a mesma coisa que tinha antes, o médio, não tem o pequeno problema não, não é dizer que estava aqui, e acabou, mas eles colocaram aqui os valores. Pronto, o que estava em promoção, nunca apareceu, só apareceu esse aqui que é, eu não sei se alguém gosta, mas está aí, que é, como é, esqueci agora, emparda de manteiga. Pronto, mais um dia, que eu venho aqui, e não tenha nada de, de pirou a 15 dólares, né, e a mulher ainda teve a cara de pau, de dizer para mim que, já vendeu tudo, mentira, nem tinha, como é que vendeu tudo? Ah, é assim, você já sabia que ia, ia dizer, ia dizer isso, vendeu tudo. Tá isso, vou para o ponto de ônibus, que é para lá, comprei aqui leite, e umas coisinhas, para fazer umas receitas, de uns canais aí, e é isso, olha, as folhas estão amarelando, e pronto, só isso a dizer, e a bolsa está pesada, eu devia ter trazido outro carrinho para sair puxando, mas eu nem esperava, é, achar nada, é isso, obrigada por ter assistido, beijos, e fiquemos com Deus, dessa vez, fiquemos com Deus, e termina por aqui mesmo. Eu sempre passo perto desses pinguins, de ônibus, mas nunca paro, pronto, March Center, hoje. O ônibus que eu estou esperando é esse aí, ele vai para ali, que é o terminal lá, para o lado de lá, depois ele volta, a não ser que tenha outro ônibus lá esperando já, mas eu duvido que hoje é domingo. Vai entrar. Tinha um corvo ali, mas o outro. Tinha um corvo ali, mas o outro. Tinha um corvo ali, mas o outro. Tinha um corvo ali, mas o outro.